Vamos fazer o seguinte, não repara a bagunça. A gente sabe que começo é assim mesmo. Olá, eu sou Letícia Lischakowski e estamos em Marechal Cândido Rondon para mostrar que o PTI também está chegando por aqui. A incubadora de Marechal começou há quatro anos atrás, quando foi incubada a empresa Rondotec Indústria. E com o passar dos anos, eles vieram insistindo para que pudesse abrir uma estrutura local aqui em Marechal Cândido Rondon. E há seis meses atrás, conseguimos, com parceria junto com o prefeito municipal, instalar a primeira incubadora fora do município de Foz do Iguaçu, que é aqui em Marechal. Nós estamos com um projeto para lançamento de digital aqui de Marechal Cândido Rondon para a incubação de novas empresas. A hora que o digital for lançado, a gente vai divulgar em universidades, o comércio local, em toda a região aqui de Marechal Cândido Rondon. O PTI aqui em Marechal está com três empresas incubadas. Uma delas, que é a Rondotec Indústria, está instalada dentro do prédio já, e a empresa BZS e a Inbio, que querem se instalar a partir do momento que tiver inaugurado o prédio. A Inbio é uma empresa de biotecnologia. Nós desenvolvemos um fertilizante, que é o Inbio FL 1300, que é um fertilizante para tratamento de solo, que serve para diversos tipos de cultura, principalmente hoje para soja e para milho. E aí ele é um produto que não agride o solo, não agride o meio ambiente, porque ele é formulado totalmente com matérias-primas naturais. A Inbio foi até a incubadora do PTI, porque era um ramo totalmente novo. Eu nunca tinha sido empresária, o Adair e o Gilberto já são empresários, mas era um ramo totalmente novo e a gente não conhecia e via o PTI como um forte aliado nesse ramo de agricultura. Então a gente procurou eles até por uma questão de gestão e de conhecer nossos clientes e de tirar as ideias do papel e colocá-las de uma maneira organizada na hora de colocar em prática. Que é, por exemplo, uma questão regulatória que a gente tinha. O pessoal da incubadora estava pronto para nos ajudar, eles se deslocaram, foram até o órgão público para a gente, conversaram com o pessoal, nos ajudaram, fizeram o intermédio dessa conversa. A nossa parte de identidade visual também, com o Sebrae Tech, que foi toda a incubadora que conseguiu. Então, assim, essa ideia de estruturação mesmo é a incubadora que nos auxilia. Hoje, ela estar aqui vai nos aproximar também dos nossos clientes, das pessoas. Então aqui a gente está no espaço, na área produtiva da Inbio, e o processo começa... Começa aqui, na matéria-prima, e vem para a área da primeira fermentação. Essa área da primeira fermentação. E lá fora nós temos outra área de fermentação. E como que beneficia Marechal o produto de vocês? Tendo em vista que Marechal é uma cidade com muita produtividade agrícola, então beneficia com o aumento de produtividade e também o tratamento de solo. Beneficia o agricultor com a rentabilidade que o produto tem e também o tratamento de solo para ser um produto totalmente orgânico e sustentável. Então ajuda no desenvolvimento da região. Exatamente. Marechal. 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 A CIDADE NO BRASIL